Sobre o Rodrigo especificamente, eu já vi você atuando, flutuando, um pouco mais avançado, um pouco mais recuado como meio de criação, você caindo pela esquerda e ouvindo até cabendo fazendo um papel um pouco mais central. Onde você prefere estar, essa pergunta já foi feita, mas nesse grupo da seleção, onde está mais confortável para você? No próprio jogo, você começa a jogar na esquerda, arrasta a marcação, a marcação perde você de vista, você recebe por ali, dá um drible, enfim, mas onde você prefere jogar e se essa coisa de fazer tudo e acabar não ter exatamente um papel fixo, isso te atrapalha, isso te ajuda, como é que você se enxerga nesse contexto? Bom, isso, respondendo primeiro, isso de fazer tudo, sim, eu sei, sou consciente, às vezes me atrapalha, porque muitas vezes eu vou só preencher nos espaços, ah, faltou alguém ali, põe o Rodrigo, faltou alguém na direita, põe o Rodrigo, faltou alguém de nove, vai o Rodrigo, sei que isso pode me atrapalhar. Pedro machucou, o Rodrigo puxa mais centralizado. É, isso pode me atrapalhar um pouco, mas como eu falo, eu sou um jogador de grupo, eu penso sempre primeiro na minha equipe, então onde precisarem eu vou estar ali à disposição, vou continuar fazendo isso, mas acho que com as minhas qualidades assim, com as minhas características, eu gosto de jogar mais flutuando, assim, pelo meio, é sempre bom ter um nove, assim, pra você poder combinar as jogadas, mas eu gosto de ter muita liberdade, como você falou, no meu gol eu começo a jogada aberta na ponta esquerda, venho o movimento pra dentro, recebo ali a bola entre linhas, que é onde eu mais gosto de jogar, e faço o gol, então acho que é isso, tendo liberdade, assim, eu mais gosto de jogar.